A CIDADE NO BRASIL 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 A CORDA POR Today POR O CAMBIAS A CIDADE NO BRASIL Está bom, está bom, está bom. O Chico percebe disto? Parece que não é como um mal. Para já, para convido oito pessoas a esperem Vem aqui dentro. Vamos dar uma volta a Remes. Dá uma volta sem velas? Uma volta a Remes. Oito pessoas para dentro. Anda, para dentro. Chico. Puxa aí, cara. Eita o que deu-lá foi boa. Puxa aí, olha. Aí vai montar a vela? Olha, olha, está aqui, olha. Olha. Vais cair aí, Eric. Faz um braço esquerdo na direita, força contém um braço direito. Faz uma cadeira certa. Faz uma cadeira certa. Faz uma cadeira certa. Para onde foi? O que foi? A cadeira da Remes. O primeiro é que lhe vai rir. Eu não posso cair outra vez. Mas deixe a cartelha com a sua mulher. O primeiro é ir lá. Vai lá, vai lá. Pai, não sei se o bolo da Sarinha. O primeiro é ir lá. O que é que vai fazer? 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 O 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 que vai fazer?